Glorioso Santo Antônio, rogai por nós Ó meu Santo Criador, com a divina devoção A devoca essa menina Santo Antônio, que mostriu meu coração A devoca essa menina Santo Antônio, que mostriu meu coração Glorioso Santo Antônio, rogai por nós 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 Ó meu Santo Criador, meus olhos churubingou Prometeu que irá pra reza Santo Antônio, desastros de amigo Prometeu que irá pra reza Santo Antônio, desastros de amigo Glorioso Santo Antônio, rogai por nós 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 Coração Glorioso Santo Antônio Glorioso Santo Antônio, rogai por nós Glorioso Santo Antônio, rogai por nós Glorioso Santo Antônio, rogai por nós Glorioso Santo Antônio, rogai por nós